Olá, meu nome é Camartin, seja bem-vindo ao meu canal de React e vamos à próxima canção da lista da Eurovisão 2021 Hooverphonic, The Wrong Place, Bélgica, se inscreve! O que é isso? I ignored you for a long, long time But then you had the best opening line You're lying next to me, I don't know where to fly I see your smiley face that makes me wanna cry What was I thinking, cause all we did was fly Don't you ever dare to wear my Johnny Cash t-shirt You're in the wrong place You wake up and you think you will need another drink You don't want me to smoke, though I didn't stop Last night, last night You get up cause you need an organic cup of tea You put a record on and make you think about Last night, last night You confused me with your blurry eyes Thought you were a different kind of guy, that's why I took you to my messy place But it felt as if we were in a different space You're lying next to me, I don't know where to fly I see your smiley face that makes me wanna cry What was I thinking, cause all we did was fight Don't you ever dare to wear my Johnny Cash t-shirt Bom, em primeiro lugar, eu amo o Hoover Phonic Curti a canção Acho que gostei mais do vídeo do que da canção em si Mas não fiquei tão empolgada quanto já fiquei com outras canções deles Então curti, mas não é uma das minhas favoritas até agora E vocês, o que acharam? Por favor me contem aqui nos comentários Eu quero saber E eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueçam de curtir, compartilhar e favoritar este vídeo Além de, claro, se inscrever para não perder nenhum vídeo novo E até o próximo Beijo Tchau Tchau Tchau